Será que um morto pode falar? É possível conversar com quem já morreu? E quanto às mensagens psicografadas? Existem mensagens com detalhes, coisas tão íntimas que só a pessoa que morreu poderia saber. Tem muita gente dizendo que passou por experiências sobrenaturais e agora podemos acreditar em tudo o que vemos? Esta é a série Princípios. No programa de hoje, Fernando Iglesias vai dizer qual a origem destes fenômenos paranormais e qual o verdadeiro objetivo deles. Se eu fosse você, eu prestaria bastante atenção. O tema é empolgante. O Está Escrito de hoje está apenas começando. Ele permaneceu através dos tempos. O Livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Há pouco tempo atrás, a revista Época apresentou uma matéria avassaladora sobre aparições sobrenaturais. Dando a entender que esse tipo de coisa pode até ser comprovado cientificamente. Segundo a revista, até há pouco tempo, os médiuns eram praticamente os únicos intermediários entre vivos e mortos. Mais recentemente, até mesmo os estudiosos começaram a entrar por essa área, utilizando-se de ferramentas como a física, a fonética, a biometria e a tecnologia digital. O objetivo desses profissionais espíritas é, logicamente, tentar provar cientificamente, não só o fato de que existe vida após a morte, mas também de que a comunicação entre vivos e mortos é possível. É mais do que um evento místico. É também um acontecimento científico. Uma dessas pessoas estudiosas do assunto no Brasil é Sônia Rinaldi, especialista em transcomunicação instrumental, TCI. Nome que é dado a gravação de vozes e até mesmo a filmagem de pessoas que já morreram. O caso mais fantástico que ela conseguiu foi o de Cleusa Júlio, uma mãe que perdeu a sua filha adolescente. Após procurar a Associação Nacional de Transcomunicadores, cuja presidente é Sônia, Cleusa conseguiu fazer contato com a filha morta há três anos. Sônia gravou várias conversas entre a mãe e a filha e mandou para um laboratório italiano criado por pessoas que acreditam na comunicação entre vivos e mortos. Junto com esse material, Sônia enviou também uma fita com um recado deixado por sua filha Edna antes de morrer numa secretária eletrônica. O Laboratório de Estudos de Fenômenos Paranormais enviou então a resposta da análise da voz gravada. O resultado dado pelo tal laboratório é um documento de 52 páginas dizendo que a voz gravada por Sônia é a mesma voz que estava gravada na secretária eletrônica. O chamado caso Edna tem o aval do físico Cláudio Brasil, mestre pela Universidade de São Paulo, que se dedicou nos últimos anos a analisar centenas de vozes paranormais. Sônia afirma categoricamente sobre o seu trabalho o seguinte, é um trabalho puramente matemático, a prova de fraude. Será que isso é mesmo uma prova de que mortos e vivos podem se comunicar? Quando eu estava em algum lugar, ou na própria casa espírita, ou em algum lugar que eu percebia alguma manifestação, incorporação de um espírito, alguma coisa assim, aquilo me deixava um pouco incomodado, eu não digeria bem. Eu nunca gostei muito da parte, repito, da parte do fenômeno. Eu estava lá pela parte do estudo e do trabalho para Deus. E eu digo que uma boa parte dos espíritas também vai com esse objetivo. Tem aquela parte, sempre tem aquela parte, que gosta dos fenômenos mediúnicos, da incorporação, das operações espirituais. Mas uma outra grande parcela vai pelo estudo, vai pela palavra de Deus, vai pela caridade, que é muito praticada dentro de uma instituição espírita. Por isso, qualquer instituição espírita que você for, você vai perceber que existe muito trabalho de caridade. O irmão espírita é uma pessoa muito boa, de coração, muito preocupado em assiliar o próximo. No penúltimo programa, você conheceu Maurício Braga, um advogado que foi atraído pela doutrina espírita quando tinha 28 anos de idade e permaneceu no espiritismo por 16 anos. Embora o que tenha atraído Maurício para a sua nova religião fosse a doutrina, muito mais do que o sobrenatural, sem dúvida, essas manifestações mediúnicas, as curas, as aparições de espíritos, de mortos, as mensagens psicografadas, acabavam sendo como que a prova final de que ele estava no caminho certo. A gente vai participando dos estudos, dos livros. A casa também tem trabalhos de oração, de evangelho no lar. Paralelo a isso, vendo cenas como essa, curas maravilhosas. Então, não há dúvida que eu me senti assim, achei o que eu queria, me senti no lugar que Deus teria me colocado. O desejo de ser eterno faz parte de cada ser humano. Por ensinar o evangelho segundo Allan Kardec, Maurício acabou por amar a Bíblia, porque ele pensava que ao fazer isto, ensinar o que ensinava, estava ensinando a Bíblia. Porém, ao estudar a Bíblia, descobriu que o evangelho segundo Allan Kardec não estava de acordo com o que a Bíblia ensinava, e isto o deixou muito perturbado. No evangelho segundo Allan Kardec, ele havia aprendido que todos nós temos um Espírito eterno, somos eternos. Porém, na Bíblia estava escrito em 1 João 5, 12, Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Enquanto pensava ter descoberto que a caridade é o caminho para agradar a Deus e ir até a presença de Deus, a Bíblia mostrava Jesus dizendo enfaticamente em João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não deixou espaço para mais ninguém. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade. Só para quem está em Jesus é que existe vida. Talvez alguém pudesse pensar, Bem, mas isso é o Novo Testamento que diz, que diz que Jesus é o centro de tudo? Mas não. Em realidade, todos os 66 livros que compõem a Bíblia têm Jesus como seu centro e como centro da história da salvação do ser humano. Mesmo os livros do Antigo Testamento, que foram escritos muito antes de Jesus nascer. Você já parou para pensar, por exemplo, como Moisés, que viveu 1.500 anos antes de Cristo, poderia saber que Deus ensinou a Adão e Eva que cada vez que alguém pecasse, um cordeiro deveria ser morto, para impressionar o pecador com o fato de que Jesus viria para morrer em nosso lugar? Como o próprio Moisés poderia ter construído no deserto um santuário para que o povo pudesse, através dos símbolos, compreender que só no sangue do Cordeiro de Deus temos salvação? Como 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías poderia ter escrito sobre a morte de Jesus as seguintes palavras que estão em Isaías 53, de 3 a 6? Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa a dor que Ele estava suportando. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Jesus é o centro de cada livro da Bíblia, da Bíblia toda. Os profetas do Antigo Testamento já anunciavam o nascimento de Jesus centenas de anos antes disso acontecer. E quando Ele nasceu? Bem, Ele não era apenas mais um profeta, um líder religioso, um rabi qualquer, como muitos querem dizer. João, capítulo 1, do verso 1 em diante, declara No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia toda declara que Jesus é Deus, que Ele é Deus desde a eternidade. A eternidade passada e a eternidade futura também. Que Ele é o Criador dessa terra, porque todas as coisas foram feitas através dEle. E que no tempo exato, Ele se tornou um ser humano e habitou entre nós. Mas Jesus não é somente o centro da Bíblia. Como eu disse, Ele também é o centro da nossa salvação. E é isto que a Bíblia faz, declarando em diversos lugares, como o que está escrito em Atos 4, 12. E em nenhum outro existe salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual alcançaremos a salvação. Em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Jesus é o Deus que escolheu nos criar livres, mesmo sabendo que poderíamos não escolhê-lo. Jesus é também o Deus que, sabendo que iríamos rejeitá-lo, planejou dar a sua vida em nosso lugar, quando fôssemos condenados à morte. Jesus é também, em toda a Bíblia, o Deus que, quando chegou o momento exato, deixou sua vida perfeita no céu e transformou-se em um homem para poder pagar a nossa dívida. Jesus, na Bíblia, em toda ela, é o Deus que ressuscitou, tomando a sua vida e o seu corpo também, subindo em seguida ao céu. E, finalmente, Jesus é o Deus que prometeu voltar para nos buscar. Quando Ele foi levado ao céu, anjos apareceram para aqueles que estavam vendo a cena e disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que foi recebido no céu, há de vir da mesma maneira como o vistes subir. Ele mesmo, Jesus, diz em Apocalipse 22, 12, Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, enquanto as doutrinas que não são baseadas na Bíblia dizem, olhe para dentro de você, encontre a saída em você, a Bíblia diz, olhe para fora de você, para Jesus, o Cordeiro de Deus que salva o mundo. É só entregar a vida a Jesus e quando Ele voltar, dará a você a vida eterna. Você já sabe, nos estudos anteriores, que a Bíblia diz que a única saída para a morte é a ressurreição. Ora, se todos já estivessem no céu ou reencarnados ou em outra esfera, a quem Jesus iria ressuscitar quando Ele voltasse? Para que uma ressurreição? Mas não pense que eu me esqueci? A pergunta, eu sei, ainda continua com você. Você ainda fica me perguntando assim, como você então me explica esses eventos sobrenaturais e os Espíritos que se comunicam com os vivos? Como explica tantas coisas que agora dizem até ser mesmo comprovadas cientificamente? Bem, vamos continuar o nosso raciocínio e aí nós vamos poder responder. Em primeiro lugar, já não há mais dúvida de que a Bíblia apresenta a Jesus como o único caminho para sermos eternos. Então, vale a pena nós aprendermos cada detalhe da vida de Jesus. Vamos ver o que Ele disse sobre o dia do juízo. O dia em que vai se definir quem tem a vida eterna e quem está perdido. Isso está em Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Você prestou atenção na lista de boas ações? Profetizam, espelhem demônios, fazem milagres, curas e isto tudo em nome de Jesus. Como Jesus chama tudo isso? Iniquidade, pecado. Será que Jesus está querendo dizer que profetizar, expelir demônios, fazer milagres de cura é pecado? É lógico que não. O que ele está querendo dizer é que fazer o bem pode não ser fazer o bem. Como assim? Vou explicar melhor para você. Não adianta curar uma pessoa e fazer o bem a ela se você está ensinando a ela um caminho errado para a eternidade. Fazer o bem só faz sentido para Deus se você ensinar as pessoas a andarem no caminho certo. Senão estará fazendo com que ela perca a eternidade, a vida eterna. Que adianta salvar uma vida e perder a vida eterna? É Jesus quem diz em Marcos 8, 36 que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o que é a vida eterna? Jesus diz em João 17, 3 e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é aceitar a Jesus como seu Deus e salvador pessoal. Jesus está dizendo que se você fizer o bem mas levar a pessoa para longe da Bíblia do fato de que só existe salvação em Jesus você estará praticando a iniquidade o pecado. estará com certeza entre o grupo de pessoas a quem o Senhor dirá apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. E aí? A dúvida ainda continua? Você ainda está pensando em boas pessoas que você conhece com certeza gente de bom coração que só ajuda os outros e que tem muito poder entre os vivos e os mortos eu sei. Então eu vou mostrar na Bíblia a resposta definitiva. Só que antes de ler os textos da Bíblia que respondem a tudo isso é bom perguntar se você quer realmente saber a verdade. É porque a verdade ela pode ser muito dura quando ela é diferente daquilo que a gente acredita. Infelizmente algumas pessoas gostam de fazer como o avestruz que esconde a cabeça na terra quando está em perigo. Pode ser que a verdade doa um pouco mas em seguida ela liberta aqueles que nela acreditam. Lembra-se do que Jesus disse em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu gostaria de olhar nos seus olhos e falar de coração para coração. Você sabe que eu sempre falo com muito amor aqui nesse programa e que eu quero que você tenha sempre a certeza de que eu faço isso com amor. Gostaria que você tivesse essa certeza agora. Lembra-se do que a Bíblia conta quando Jesus conversou e encontrou com aquele jovem rico? Ela disse que Jesus olhando nos olhos dele o amor e o que aconteceu em seguida? Bem, Jesus disse para ele a verdade e a verdade que ele deveria ser dita para esse jovem é que ele amava mais as riquezas dele do que a Deus. O que o jovem fez então? Ele baixou a sua cabeça e saiu triste porque amava mesmo mais as suas riquezas do que a Jesus. Hoje, mesmo que você saia triste, eu preciso dizer a verdade para você e depois de você ouvir a verdade, é você quem vai decidir o que você vai fazer com ela porque se eu não disser a verdade para você quando Jesus voltar você vai me encontrar e vai me cobrar dizendo o seguinte você sabia a verdade mas não me falou assim é com muito carinho muito respeito às suas crenças mas com respeito ainda maior pela verdade expressa na Bíblia que eu vou dizer agora os próximos textos da Bíblia começando com Isaías 8 19 e 20 algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiums que cochicham e falam baixinho essas pessoas dirão precisamos receber mensagens dos espíritos precisamos consultar os mortos em favor dos vivos mas vocês respondam assim o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus o que os médiums dizem não tem nenhum valor veja também segundo coríntios 11 de 13 a 15 falando ainda sobre pessoas que falam em nome de Jesus mas não seguem a Bíblia porque os tais são falsos apóstolos obreiros fraudulentos transformando-se em apóstolos de Cristo e não é de admirar porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras apocalipse 12 de 12 em diante diz também o seguinte ai da terra e do mar pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera sabendo que pouco tempo lhe resta primeiro Timóteo 4 1 ora o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios Mateus 7 de 15 em diante acautelaivos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores note que essas pessoas que são apresentadas aqui como agentes de satanás falam em nome de Jesus são capazes de cura de expelir demônios de profetizar e fazer milagres são pessoas boas que diante de qualquer ser humano só fazem o bem mas que bem é esse os textos afirmam vez após vez que nem todos aqueles que fazem maravilhas milagres curas maravilhosas de doenças são de Deus como então eu posso saber quais são e quais não são aqueles que pertencem a Deus o próprio Jesus disse nesse texto como saber em quem confiar ele disse nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus Mateus 7 21 ou seja para saber se a pessoa é de Deus ou não a primeira condição é saber se ela faz a vontade de Deus ou seja saber se ela vive a verdade bem então aqui cabe a segunda pergunta e o que é a verdade João 17 17 diz santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade é por isso que Satanás ataca tanto a Bíblia é por isso que ele quer dizer que ela foi mudada que está ultrapassada por isso que tantas revistas vivem dizendo que a Bíblia não é a mesma porque no mundo onde existem tantos falsos profetas falsos cristos falsos homens de Deus só a Bíblia pode ser o nosso guia para termos certeza de quem usa o poder de Deus e quem não usa como saber se alguém é de Deus ou não se não for pela Bíblia pense bem se Deus é poderoso o suficiente para criar o ser humano não seria poderoso para manter a Bíblia intacta até hoje Jesus advertiu que muitos falariam em seu nome que teriam aparência do bem que fariam milagres em seu nome expulsariam demônios em seu nome pareceriam boas pessoas muitos deles seriam usados até mesmo sem saber Maurício Braga também tinha sido usado sem saber mas Deus dá a todos a oportunidade de conhecerem a verdade você também está tendo agora essa oportunidade pela palavra de Deus podemos testar os espíritos que nos vêm e saber quem é de Deus e quem não é faça esse teste bíblico ele é bastante simples em 1 Timóteo 3 16 está escrito toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino assim a primeira coisa é eles aceitam toda a Bíblia a Bíblia toda como sendo a palavra de Deus depois precisam de outro livro para interpretá-la para ajudar se precisam não são de Deus depois esperam a salvação em Jesus e somente nele outra acreditam na ressurreição como Jesus ensinou e viveu alguns ainda poderiam dizer ah não é muito estranho esse negócio de fazer teste porque fazer milagres é fazer o bem fazer caridade é fazer o bem ajudar o próximo é fazer o bem viver a vida ajudando os outros é fazer o bem então responda essas perguntas primeiro é errado dar um sorvete para uma criança não mas se você der o sorvete para a criança para sequestrá-la aí será errado segundo é errado beijar o rosto de alguém não mas Judas traiu a Jesus com um beijo nos 16 anos que eu fiquei na instituição Espírito na Kardecista eu diria que uns 10 ou 12 anos eu fiz cursos e também participava dos trabalhos da casa como disse trabalhos de evangelho no lugar trabalhos de passes sempre com a visão de caridade de auxílio ao próximo toda casa espírita Kardecista você quando entra você encontra uma placa assim fora da caridade não há salvação mas aí então é que eu percebi depois de estudar a Bíblia durante meses que o plano de redenção o plano de salvação estabelecido por Deus por Deus está em Jesus Jesus é o caminho a verdade e a vida Jesus é a ponte que restabeleceu a ligação entre o homem e Deus e quando o espiritismo te afasta de Jesus e fala a caridade veja essa placa fora da caridade não há salvação agora eu entendo que a placa quer dizer fora das obras não há salvação e quando nós sabemos que é fora de Jesus não há salvação depois de fazer esse estudo profundo eu percebi porque até então eu pensava o seguinte por que dizem que essa doutrina que o espiritismo está contra a Bíblia que ela não tem base bíblica que ela vamos dizer assim é uma obra-prima de Satanás esse diabo é burro ele cria uma doutrina onde tem a caridade onde se faz o bem onde se ora a reencarnação é você se burilando aprimorando a lei do karma é você resgatando você pagando seus próprios erros é sempre você e não Jesus então é uma forma de te colocar a mão no ombro falar do evangelho mas desviar de você da única forma de você se salvar e ao te desviar de Jesus te leva para qualquer lugar porque você está por conta própria então somente então eu pude perceber aonde estava o pulo do gato e eu lamento pelo seguinte os irmãos espíritas são pessoas maravilhosas eles são caridosos bons de coração sinceramente errados sinceros eu critico o espiritismo não o espírita o espiritismo hoje eu vejo que ele realmente é uma obra prima de satanás por isso ele se difundiu de maneira tão violenta no mundo porque ele contém conceitos que são consoladores ele contém verdades misturadas com mentiras a pior a mentira mais difícil é aquela que mais contém verdades e o espiritismo contém um monte de verdades entremeadas nas mentiras só que essas mentiras elas são fundamentais vitais para te afastar de Jesus basta ver que o espiritismo coloca Jesus como um espírito evoluído governador do planeta terra quem iria querer reduzir Jesus da categoria de Deus filho para a categoria de um espírito evoluído somente aquele que um dia quis ser semelhante ao altíssimo isso hoje eu identifico a principal digital de Lúcifer Satanás Diabo no espiritismo é esta ele reduzindo Jesus a categoria de espírito evoluído governador do planeta terra ele está dizendo ele é como eu ou eu sou como ele quando nós sabemos que não é eu sei que hoje eu disse coisas muito duras para você penso no que deve estar acontecendo aí dentro do seu coração de repente você está até se dizendo eu nunca pensei que eu pudesse ouvir alguém dizer essas coisas que foram ditas hoje como alguém vem me dizer que eu estou fazendo a caridade ajudando pessoas e tudo mais que eu faço guiado por alguém que não é Deus bem a primeira coisa que você tem a fazer é não tirar conclusões precipitadas medite bastante sobre o que você ouviu falar da Bíblia hoje e eu vou ficar aqui orando por você hoje eu vou deixar com que Maurício Braga faça o apelo final para você ele me contou de uma amiga dele com quem ele estudou a Bíblia ela é espírita há 40 anos ele disse que demorou muito para ela conseguir entender as coisas e assimilar tudo e que quando chegou ainda no fim ela disse Maurício eu não acredito que você esteja tentando me dizer que durante 40 anos eu com sinceridade de coração fiz caridade ajudei pessoas fiz o bem achando que eu estava seguindo Deus mas que na realidade eu não estava seguindo Deus mas a Satanás veja o que ele diz e ouça o apelo dele então somente depois de muitos estudos e com muito custo é que ela pode começar a perceber que se lá se fizesse só o mal se praticasse o mal lógico que ela não estaria lá então eu dizia para ela você estaria lá você iria lá se fosse praticar o mal esses 40 anos a questão é que você durante esses 40 anos te foi ensinado que o único caminho da salvação é Jesus não você aprendeu que fora da caridade não há salvação que é praticar obras que você vai evoluir pelas reencarnações que você vai pagar os seus erros pela lei do karma mas você em momento algum está apegada a Jesus como seu salvador e é isto que a doutrina quer afastou você de Jesus aí ela falou assim para mim mas e Deus não está vendo isso eu falei Deus está e ele vai julgar de acordo com o conhecimento de cada um mas o que você não pode é negar que Deus agora está levando a você o conhecimento do que é a doutrina do espiritismo e se você quiser continuar lá aí já é por sua conta nesse momento que nós vamos terminar o programa eu quero fazer uma oração muito especial com você e pedir para Jesus duas coisas primeiro que ele fale com você como falou com o jovem rico falando a verdade no seu coração e fazendo um convite para você segui-lo segundo que você não tenha a resposta do jovem mas que olhe para a verdade e aceite andar com Jesus incline a sua fronte e vamos orar Senhor Deus toma o coração desses seus filhinhos tão queridos que se achegaram ao Senhor hoje através desse programa que o Senhor possa impressioná-los com a verdade que o Senhor possa falar ao coração deles que essa verdade fique aí nas suas mentes e nos seus corações até que eles possam tomar uma decisão e que essa decisão seja por Jesus e com Jesus em nome de Jesus Amém Enquanto muitos tentam passar a ideia de que a comunicação com os mortos é algo cientificamente comprovado você pode ver na Bíblia que Satanás e seus anjos são chamados de espíritos enganadores e tem poder até para se transformarem em anjos de luz você viu também que fazer sinais e maravilhas curar e profetizar expelir demônios não são evidências de que se está no caminho da verdade só através do conhecimento da palavra de Deus você pode ser liberto do engano e do erro aliás por falar em conhecimento nós preparamos um presente especial para você a revista princípios com muitas ilustrações entrevistas e depoimentos são 23 temas importantes onde você vai descobrir a verdade da palavra de Deus faça contato conosco e teremos o prazer de lhe enviar a revista princípios sem custo algum nós vamos ficar aqui esperando por você infelizmente o programa de hoje chegou ao fim mas você sabe nós vamos ficar aqui esperando por você no próximo programa porque aqui a gente estuda o que está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus mas de Deus A CIDADE NO BRASIL